Música Que em Pará só é tua texta Há de haver algo no mundo mais conciso Preciso que tu venhas Me desconfigurar Memória com teus olhos Era imenso, eu já nem sei Tua voz ornamental, meu juiz Juízo que eu não tenho Ah, pra me justificar Ah, mas eu queria ver Pra te dar Uma coroa de rei Um arnal pro ar e mar Pro invisível É claro que eu não tenho Ah, pra te presentear Ah, mas eu queria ver pra te dar Ah, mas eu queria ver Se a razão já não convém É preciso suturar Ah, preciso mais de um tempo Ah, pra me equilibrar Ah, e te roubar na boca E te dar Ah, e te dar Ah, e te dar Ah, e te dar Saque a força A lei Pro poder Se concentrar No teu Indigo Coragem que eu não tenho De me vulgarizar Mas eu queria ter gratidão Sabe que é a força, a lei Pro poder se concentrar Na teu umbigo Coragem que eu não tenho De me vulgarizar Mas eu queria ter gratidão